Duas bolas que se chegarem na mão da Fabiola é complicado. Bola que já para a ponta no primeiro ataque tem defesa Fabiola no meio com a Jusciele agora. Defesa de Manchete essa bola vai voltar. Volta essa bola para fora. Ponto do Sesc RJ que abre. Está tandara na bola. Clarice a recepção não foi tão boa. Vem bem aqui para salvar de novo o time do Sesc RJ. Amanda tem defesa da Clarice. Parte o levantamento para a cedera de rede. Bloqueio duplo do Sesc RJ. Paredaço hein Fofão. É agora a Jusciele esperou melhor. Fabiola outra vez para o saque em 17 a 13. Foi atrás da bola bem ali a Priscila. Passa para o outro lado a Karina. Vem Fabiola. Vem outra vez a Druscila. Juliana foi atrás. Liara. Clarice no bloqueio. Trabalha a bola para ter uma segunda chance. Larga. Tem cobertura. Fabiola quem levanta é a Natinha de Manchete. Tandara só larga. Tem defesa. Está viva a bola. Desce o braço outra vez a Sara Ellen. Aliás a Karina. Druscila. Joga no fundo do quadra. Priscila está lá. Que rali bonito. Karina desce o braço. A Natinha pega. Que espetáculo. De novo Camila Paracatu. Tem a Jusceli. Sacou com veneno. Juperdigon pegou. Levantamento de uma mão só do jeito que deu. Ela caiu. Vai nela central para dar início ao segundo set. Liara faz a inversão para a Karina. Tem defesa da Fabiola. E a Druscila manda de Manchete para a reorganização. Tandara só passa de toque mesmo. Liara de novo agora é para a ponta. Ataca Priscila Souza. Volta de novo na Milka. É inversão. Tandara largou. Cobertura da Karina. É difícil cair a bola na quadra do Pinheiros. Mergulha a manda. Fabiola. Tandara. Para fora. Teve desvio. Ponto do Sesc. O primeiro do jogo teremos. É o pay-per-view da Superliga. Você conosco. Clarice saca violento, venenoso. Milka mostra a mão para a bola. Tem contra-ataque. Erika empurra. Fica no bloque. A Karina. Resposta da Milka. 22 a 18. Agora a Milka chegou inteira ali. Bem equilibrada. Você vê? A força que a Karina bateu voltou. Saque flutuante, venenoso na Clarice. Passe na mão da Liara na inversão pela Lorreina. Lorreina fica no bloqueio e termina o segundo set. Dois para o Sesc Rio de Janeiro. Zero para o Pinheiros. 25, 19 na parcial. Canal Vôlei Brasil, o melhor do vôleibol nacional ao vivo e online. Net Shoes, patrocinador. Ace! Demoraram para marcar, né? A mana que tem essa rotina diferente aí. Até engraçada de sacar, né? Mas foi no último. Semana tem mais Superliga de vôlei masculino. É a oitava rodada do primeiro turno para rolar também. Pancadão aqui da Priscila. Tandara foi buscar, fez a defesa. Fabiola deixa agora para Druscila. Enfia no fundo da quadra. Volta a Clarice para pegar. Tenta de segunda a Érica. Volta duas na bola. Complicou-se. Druscila. Vem Clarice. Salva. Érica tenta empinar, mas veio. Baixa a bola para a Lorreina. De novo essa bola para a Natinha. É você, Druscila. Do jeito que dá. Tem cobertura. Trabalha a bola. Agora vai trabalhar o bloqueio. O Sesc. Bloqueio duplo em cima da bola. De novo o Juper de Gão. Érica no meio. Sara Eren. Outro ralizaço. Ralizaço. 16 a 15. Esse foi o rali. Não foi dos mais bonitos, Marcelo. Mas foi muito bom. Foi disputado, né? O time do Sesc RJ. Tandara e Ancari sacou mal a Dominicana. Termina o terceiro set. É do Pinheiros. Dura. E ela entra para substituir a Tandara e vai. Pontuando. Tentando trazer o Sesc para o jogo. Clarice de novo. Olha ela aí. Renatinha salvando. Natinha passa. Saraelen. Liara. Clarice no bloqueio. Paredão carioca. Ah, vai voltar. Polegares mostrados aí para o público. Ponto volta. Amanda. Clarice. Clarice. Aí vem a Clarice. Larga. Robertinha na cobertura. A Jusceli estava no chão. Drusilla. Que bola espetacular da Drusilla salvando o set. Espirito ao bom. Olha o que ela achou. Tirou o primeiro turno da Superliga. Tem muita coisa ainda para rolar. Amanda sacando o venenoso. Priscila pegou. Liara na China. Ataca a Piracatu. Mas tem volta. Natinha. Lá vem a Drusilla. Largou. Clarice foi atrás. Liara. Karina. Tem que ser você. Uma pancada no peito da Natinha. Drusilla de novo. Termina o jogo no Rio. Vibra o Sesc Rio de Janeiro. Uma vitória arrancada do fundo da alma. Duro demais contra o Forte Pinheiros e a sua juventude. Três sets a um. Trinta e dois minutos.